A única vez que eu vi essa força maciça policial com exército na rua, antes, foi na marcha de 88, que os 100 anos da dita abolição. O povo do Brasil é o movimento negro dos campos do Rio de Janeiro na rua. Vamos à luta, companheiros, para que a exploração e a opressão terminem neste país. Para que este país, além de vir a ser uma efetiva democracia racial, ele se torne. Porque para ser uma democracia racial, este país tem que ser efetivamente uma democracia. Correu um boato que o povo ia destruir a estátua de Caxias e barraram a rua toda com o exército. Nós vamos até onde o racismo deixar. Nossas assembleias foram sempre realizadas no subúrbio na Baixada Fluminense. Desta sua deliberação foi que a marcha passasse pacificamente pela Avenida Presidente Vargas até a Central do Brasil. Isso foi deliberado por assembleias constituídas por mais de 200 companheiros, Assembleias de organização nos subúrbios e na Baixada Fluminense, mobilizada pelos comitês do movimento negro que organizaram essa marcha. Nesse momento, nos vemos barrados pela força policial. Estamos sentindo que esse é o limite imposto pelo racismo aos negros brasileiros. O que fazemos? O que fazemos? Sabemos que esse racismo é capaz de nos eliminar. Sabemos que o racismo é capaz de nos eliminar. Isso tem sido feito individualmente. Neste momento, é necessário frisar que agora, quando estamos organizados, não podemos, mesmo assim, determinar nossos caminhos. Agora estamos organizados nas fadelas, em todo lugar onde o negro é massacrado, se diz que se mata negro porque são marginais, porque não têm reflexão, porque não têm consciência. Aqui, por que querem nos oprimir? Essa é a pergunta que o comando da marcha deixa. Por que aqui querem nos oprimir? Nós que sabemos que nossa marcha deve ser pacífica. Isso é uma humilhação que o mundo inteiro tem que ver. Mas nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. perante a essa força policial. Teremos que reforçar muito mais as nossas forças. Muito bem. Ainda não é hora desta confrontação. Ainda não é hora desta, mas nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Diga o que você está achando do movimento. Está lindo demais. Está do jeitinho que foi pensado, as pessoas respeitando as normas de proteção, de prevenção sanitária e sem deixar de externar, de pôr para fora a indignação delas por conta das vidas pretas desfaveladas que a gente vem perdendo para a mão do Estado, para a mão das forças policiais. E é isso, está lindo demais, apesar da pauta não ser positiva. E a polícia? Claro, eles estão numa movimentação bem estranha. Eles cercaram o ato inteiro desde o início, eles revistaram a gente, eu fui revistada umas duas vezes e eles estão querendo controlar mesmo o ato, eles estão querendo o horário para o ato acabar, para que eles possam reprimir quem fica depois desse horário, para estabelecer. A polícia tem que morrer! 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 o que colocou o governo contra a parede, mesmo diante da decisão do STF. Ontem esse Estado mandou a OPM para o complexo do Alemão. Não é possível. Basta esse, esse é o recado para o Estado. Pare! Pare de nos matar! Galera, como vocês estão vendo, nós estamos cercados por essa PM que nos mata. O nosso ato começou aqui, a gente foi para Candelária, voltou e já demos o nosso recado. Agora, estava conversando com a equipe do jurídico aqui do nosso ato. O recomendado é que a gente volte para casa em segurança, agora, pelas nossas vidas. Então, eu acho que assim, vai dar consciência de cada um. As nossas vidas, a gente já é alvo. A gente já é alvo todo dia desse Estado. E olha e volta! Olha e volta! É revoltante! Eles colocaram tanque de guerra, porra! Para o nosso ato, que foi pacífico! Então, galera, a gente já deu o recado. A gente já está encerrando o ato, que foi muito importante. Agora, eu vou gritar alguns nomes e a gente grita justiça. George Floyd, justiça! Marielle, justiça! João Pedro, justiça! Miguel, justiça! Vidas negras, importam! Vidas negras, importam! Música Quantos mais tem que morrer? Essa guerra vai acabar! Marielle perguntou! Eu também vou perguntar! Quantos mais tem que morrer? Essa guerra vai acabar! Foi o que aconteceu? Você já está emcabado! Eu quero ver que a polícia me ligue! Eu só vou perguntar! Eu já estou pensando! Eu já estou pensando! Legenda por Sônia Ruberti